Fala galera, aqui é o Luiz E hoje vamos dar mais um episódio aqui na Sumada Guerreira Com o Plymouth of Argyle E hoje então teremos 3 jogos Já que no passado a gente teve 2 e foi de 15 minutos Vocês sabem que eu acho muito grande Vídeo de 10 minutos a mais, já acho muito grande Então hoje teremos 3 jogos E eu vou digitar bem, bem, bemzinho Pra vocês, né Teremos contra aqui então o Reading Contra o Hull City, que é um cara que Tá em primeiro lugar, então nós temos que ganhar muito deles A gente tem que ganhar muito, muito, muito deles E um jogo pelas oitavas da Euro Então hoje teremos um jogo Contra o Sevilla e no episódio que vem teremos outro Sim, no episódio que vem também terá 3 jogos Por causa de vocês, vocês são os bichos mesmo E é isso aí galera, vamos ver então Vamos com o time titular agora Eu vou pesquisar, eu vou meio que É, time titular agora, reserva E aí contra o titular e contra o Sevilla É isso aí, foi como eu falei então galera Nós vamos aqui contra o Reading e a Fora de Casa Com o time titular, pra gente poder Com o reserva no próximo jogo e com o título Novamente contra o Sevilla, com o titular Eu acho que eu falei certo, né Bora lá então, fora de casa Antes do jogo, queria falar pra vocês Que nós estamos empatados com o Hull City Com 63 fagging pontos Esse, até agora, né É a divisão mais disputada que eu fiz Quando eu tava com 32 jogos Na quarta e terceira divisão Eu já estava tipo uns 10, 15 pontos Na frente dos outros colocados E agora tá bem foda Ele tá foda Então bora lá então, agora sim contra o Reading Fabian Frey é aquele cara lá que era Do time lá da Suíça Acho que é sim galera É muito bom esse Fabian Frey Se é o que eu tô pensando Bora lá Time titular Uniforme reserva Bora tentar ganhar aqui do Reading Pra se manter em primeiro lugar Fabian Frey Pode dibrar, ficou E é do Daniels Meu Deus, o Lari Fiz o primeiro Fiz o bodyfante Pode bater colocado Bateu O Leirão salvou, velho Meu Deus, que bola Luizio Polar, hein Vai ter que bater assim mesmo Porque os caras não sabem botar o corpo, né, velho É impossível botar o corpo O cara tem 2 medeltura e não bota o corpo Boa Luizio Vai descendo Boa Encobriu Agora é a hora aqui, ó Ele não sai livre Na trave, voltou Que bolinha Que opa Papu Papama Filho Acabou, galera Primeiro jogo Eu não jogo muito bem Sempre É Tinha que aquecer antes Mas é foda De qualquer tipo Batamos Contra o Reading 0x0 em casa A gente devia ter, sei lá, ganhado Pra ter uma vantagem Só que o bom Que o próximo jogo É contra o Hull City Então se a gente ganhar De qualquer forma A gente passa deles Mesmo se eles tiverem ganhado essa Eu acho Coletivo de imprensa Então Como sempre Vou deixar um jogador meu que eu gosto muito Ruben Rage Também é que ele faça uns gols Bora lá então Outro jogo em casa Agora contra o Hull City Nós temos que ganhar deles Eles empataram Último jogo Então é fundamental Que a gente ganhe deles Pra que a gente consiga ficar na frente O Bergman E o Cardiff Estão aí A 5 ou 6 pontos Da gente Então é muito importante Bora lá Tentar essa vitória Contra o Hull City Bora lá então galera É playm off Contra o Hull City Novamente Jogamos no Moton Road Beleza E bora que bora galera Vamos tentar uma vitória Com o time reserva Uniformes padrões Dos dois times Eu troquei só o Ieie Pelo Akpogma Que eu tinha esquecido de mudar O Ieie Estava cansado Contra o Aston Villa Eu deixei então O Akpogma Agora esse é de novo O nosso amigo Ieie Do Barcelona Que não evolui Vai então Tentar ganhar o Hull City Pra se manter Na primeira colocação Cusamento Putz Eu jurava que ia ser gol Molecada Vento um erro livre Mano Nem empugou Meteu Meteu pra fora Boa Oldrow Vai marcar o gol Dá lá Primeiro gol Do Oldrow Com a camisa do Plymouth O Caio falou O Thiago né Eu sempre me confundo Os dois fodas Primeiro gol do Oldrow Pela nossa camisa Do Plymouth Galera Olha ele metendo a frente Mano Viu o sprintzinho dele Muito bom Bateu de esquerda mesmo Sem chance Pro goleirão Chinês Coreano dele Sei lá E mano 1x0 Oldrow Plymouth Que bolona Embaier Cortou pra um lado Embaier sozinho Bateu Colocado Mal Opa Peloche Meu Deus O Woods Dominando a bola O Reed Dominando a bola Foi derrubado E não foi nada Beleza Meu Deus Debrou primeiro Pegou Embaier de novo Colocado Goleiro O Oldrow Vai pegar A chuta de esquerda De novo O goleiro pegou Meu Deus Os caras Não ficaram trocando Pro outro Eu jurei que o Carboni Ia tipo Spalmar Velho Lindo Pass Para o Reed Lindo Bola Meu Deus Meu Deus Velho WTF O Oldrow Não tava impedido Não Viado Caralho Embaixo Da trave Ele fez isso Meu Deus Que bola Lá pro Oldrow Vai Oldrow Ficou com ele E bateu Kawashima Agora descobriu O nome do goleiro Meu Deus Tira dali Boa Agora Olha os contra-ataques Que eu adoro Velho Olha o final Meu Deus Rage Bota pace Viado Final jogo Que eu adoro Tá lá Rage Faz um golzinho Não tinha jogado muito bem O jogo inteiro É aquele final do jogo Que o Rucit Bota o time inteiro Pro ataque Galera E aí No contra-ataque Eu vou fazer isso Esse vai ser um dos gols Que eu vou fazer Vai ser um dos gols Galera Se liga nisso Mano Ó Ó Pedido Pedido Como assim pedido Rage Boa Nossa Eu jurei que era o outro Os dois tem o mesmo cabelo Mas não Era o Pox E de esquerda O cara fez Olha a bola Do Rage Caramba 3x0 Pode caber mais Cabe mais Tá lá Ganhamos 3x0 Do Rucit Acho que no primeiro turno A gente também ganhou deles Não foi tão bom assim Eu acho Mas 3x0 É um ótimo placar Poderiam ser feito mais gols O Alder O Alder O Alder fez ali Eu errei uns dois contra-ataques Que nem eu falei Galera Se você quiser segurar o jogo Mano Até Tipo Faz um gol E tenta segurar o jogo Até os 75 O time dele vai tipo Todo pra frente E tu vai ter chance de ampliar Pra Sei lá 3x0 Como foi Eu poderia ter ampliado mais Mas beleza 3x0 Tá muito bom Cuida de pedir imprensa Aqui contra o Sevilha Fora de casa O primeiro jogo E o time tá todo cansado Eu estou em pânico Beleza Vamos lá Elogiar um jogador Como sempre Nossa mano Tem um jogador dele O NBA Tá com 5 pontos De média Beleza Vamos jogar em cima desse cara Vamos elogiar o Exil O Neck é o nosso artilheiro Tomara que ele faça uma puta partida E é isso aí Se liga nisso aqui galera Time todo cansado Velho Time todo cansado Velho Todo, todo, todo Cansado Não tem que fazer mano Vou ter que jogar sim É contra um time forte É mano Pra você ver mano De vez em quando A gente precisa de um time C Mesmo eu com dois times Preciso de um time C E olha Eu vou ter um jogo contra o Spurs Logo em seguida Eu vou ter um jogo contra Um time aqui da Liga E vou ter que jogar de novo Contra o Sevilha Vou ter que fazer dois jogos seguidos Com o time reserva Pra vocês terem uma ideia E mesmo assim O time titular não vai descansar Velho É foda mano Vamos a terceira partida então Fora de casa Contra o Sevilha É nóis Air Libertador Mata-mata Contra o Sevilha As oitavas Ou as oitavas Não é as quartas Vamos ver o time aí do Sevilha Tá galera Que faz três temporadas Que a gente não vê O time titular deles Vamos ter alguma mudança No elenco Porque eu não vi E borra Miralas Eu vi o Miralas ali O Gameiro já era deles O Banega também O Vitolo já era Aquele Kritman também Borra O Carriço O Arriba Cicinho O Tremolinas O Beto Não sei cara O único que eu sei que não era deles Era o Miralas 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 Não sei Vamos passar aqui já então E vamos lá Time titular Cansado pra cacete Estamos de verde Eles sonham aí de vermelho Bora então tentar Ó louco Vamos tentar não perder Pra eles Fora de casa Iezio Que boa pro Lari Puta Foi uma puta bosta O Lari não deu ignição Por isso que eu não gosto dele Boa Ele não sai Boa Ele não sai Era pra dar o Borrou E tocar de novo pro Iezio Putz Boa Boa Vai Iezio Ui Os caras foram ágeis Também Cacete Vai mano Medalha ali Agora faz Agora faz Tremolinas Lateral esquerdo Desgraçado Tirou Acabou Meu Deus Não Marcou um golaço No seu rabo Thiago Leif Desgraçado A bola sobrou 500 vezes Tremolinas Tremolinas Que Ninguém merece ganhar Esse jogo Que joguinhos Nossa Olha que safado Vai Vai Putz Nossa Que que você tá dando Nesse jogo Tá tudo travado Do meu jogador Olha o chute do Iezio Velho Cara a cara com goleiro Velho Vai Iezio Vai Iezio Boa Iezio Faz o teu Mas chute Cara o jogador Tá um travado Velho Não vai Tá ligado Tá travado O bagulho Não vai Moleque É Derrota Então Aí pro Sevilha Cara Que joguinho Safado Safado Fazer aquela Merda Pra dar gol Deles Quando eu chego Cara a cara Com Iezio Deixa eu dar aquele jeito Também mano No lance seguinte Que vocês viram Mano Joginho safado Velho Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dos três jogos de hoje Teremos aqui Contra a FA Cup Um joguinho Contra o Spurs Que a gente terá que jogar Com o time reserva Na artilharia Temos o Rage Com três gols Só o Rage Assistência Temos alguém Acho que não temos Ninguém Infelizmente aqui Sem levar gol Temos o Carbone Com dois Então Um joguinho aqui Contra o Spurs Episódio que vem Vai ser foda O time reserva Está cansado ainda Sim Infelizmente Está todo mundo cansado Mas temos que jogar sim Sem reclamar Se você gostou Não se esqueça De deixar aquele like Cabuloso Se não está inscrito Se inscreva no canal Pra receber os vídeos Sempre Vídeos todos os dias Às 11 Às 2 da tarde E se passa 7 da noite E streams também Todos os dias Na Twitch TV Barra live do Afinco Twitch.tv Barra live do Afinco Link na descrição Às 10 horas da noite Todo dia tem stream Galera De segunda a segunda Domingo a domingo E assim você entendeu Beleza? Like Se inscreva Grande Abra tudo isso E até o próximo episódio De Mundo Carreiro E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho